Até quando não estou cobrindo o Vasco, tem Vasco. Você viu só, Neto Borges, o glorioso Neto Borges, não é mais jogador do Vasco, acaba de sair a liminar, então Neto Borges não é mais jogador do Vasco, viu, Jócio? É, ele já não seria jogador do Vasco daqui a, se não me engano, dois meses, ou melhor, menos de dois meses. O contrato dele, se não me engano, se encerra no final de julho, ele já estava treinando separado, na verdade, desde quando entrou na justiça contra o Vasco. Ele deixou de treinar nas dependências do clube, já estava afastado por conta própria, ele estava emprestado pelo Genk da Bélgica, até agora me falhou a memória, até o final desse mês, até o final do mês que vem, mas todo mundo estava fora dos planos, não estava treinando com o elenco, já tinha entrado na justiça pedindo a rescisão contratual, tendo em vista que o Vasco estava devendo salários para ele desde o ano passado, o Vasco, vale lembrar, está com salários em dia hoje com funcionários e atletas, mas os jogadores que foram afastados pela comissão técnica, por não estarem nos planos, não estavam recebendo, que é o caso do Neto Borges, do Henrique e de outros jogadores também que estavam nesse grupo, que é o caso também do Erle, zagueiro. Então o Neto Borges saindo era uma questão de tempo, mas aí provavelmente, na primeira decisão judicial, a juíza pediu para que se comprovasse os débitos, o Vasco, logicamente, não tinha como comprovar, até porque está em atraso de fato, e agora o Neto Borges saindo, conseguindo eliminar, portanto, e deixando de ser oficialmente jogador do Vasco. Vale lembrar que o Vasco deve o Genk pelo empréstimo do Neto Borges, se eu não me engano, algo em torno de 300 mil reais, 50 mil euros que o Vasco deveria pagar pelo empréstimo, caso o Neto Borges completasse o número de jogos e tal, o Vasco não pagou ao Genk e o Genk estuda acionar a FIFA para que o Vasco pague essa quantia. Matéria, inclusive, em primeira mão, dada pelo Esporte News Mundo no início desse mês. Então, e agora ele conseguindo eliminar, provavelmente, o próximo... A gente vai escutar o Neto Borges daqui a pouco que venceu, porque a justiça obriga o Vasco a pagar, evidentemente, porque o Vasco está devendo. E, posteriormente, talvez, Genk aciona o Vasco na FIFA por conta de dívida por Neto Borges. Então, a galera do Vasco já vai se preparando daqui a alguns meses, provavelmente, teremos notícias do Neto Borges se tratando de páginas judiciais, digamos assim, Gabriel. Exatamente. Então, só lendo um pequeno parágrafo aqui, né, do documento que o chefinho mandou, que o chefinho tem acesso a todos os documentos do Brasil. Então, cuidado aí, você que... Quiçado o mundo. Quiçado o mundo, é. O cara tem acesso a tudo, pelo amor de Deus. Então, aqui, ó. Por todo exposto, defere-se parcialmente a tutela de urgência para determinar a rescisão indireta do contrato de trabalho do autor Vivaldo Borges do Santos Neto, com o réu Clube Vasco da Gama, liberando-o do vínculo desportivo relativo, na forma do artigo 39, parágrafo 1º da Lei 12.395 de 2011, devendo, entretanto, ser observado pelo reclamante os termos do segundo parágrafo do mesmo diploma legal. Todos esses nomes bonitos, e eu, obviamente, não entendo nada, mas, assim, resumindo, rescindiu na justiça por conta da dívida que tinha com o Vasco. Pronto, acabou. É só isso que vocês precisam saber.